Eu estava dando uma olhada na carreira do Cássio pelo Corinthians, né, lógico que teve um momento do Mundial de Clubes, talvez o principal, certamente o principal momento dele no Corinthians, que ele jogasse contra o Chelsea, mas eu estava vendo também que ele balançou algumas vezes também no Corinthians, né, Gabriel? Ele chegou a quase, em 2016 ele chegou a quase ir para o Besiktas, né, eu até lembro disso, ele estava em uma fase também, né, me corrija se eu estiver errado, e depois ele quase foi para o Grêmio, foi quando o Walter assumiu titularidade, Walter que está no Cuiabá hoje, então ele já balançou no Corinthians, o que você acha que é diferente daquela época para hoje? Você acha que o tempo de casa aí deve ter desgastado mais um pouquinho, ou talvez são momentos parecidos, assim? Eu acho que, por exemplo, nessa do Besiktas foi pós um momento muito bom que era o brasileiro, né, campeão brasileiro, e teve a possibilidade de ir para o Besiktas. A do Grêmio foi uma má fase de fato, assim, né, o Tite tira ele da equipe, bota ele na reserva, o Walter assume, e aí o Walter depois de um tempo acaba tendo problemas técnicos e físicos e acaba perdendo a titularidade. O Fábio Carilli, inclusive, esses dias revelou, não sabia disso, que o goleiro dele de 2017 seria o Walter. Então, ou seja, o Cássio também não iniciaria 2017, e o Cássio só volta porque o Walter tem um problema físico, ele acaba quebrando a costela, acaba tendo problema na costela e aí o Cássio volta e fala, pô, como é que eu vou falar para o Cássio? Joga aí, daqui a pouco o Walter volta. Isso não existe, né? Então, eu acho que nesse momento está pesando muito o extra-campo. Isso que os atletas falam, Lucas, ah, mas as redes sociais eu nem vejo. Desculpa, mentira. Todo mundo vê. Chega nos caras, não tem como. E para mim isso chegou no Cássio, chega na esposa dele, chega na família dele. Família, né? Pesa muito. Tem como, Lucas, não tem mágica, né? E o cara acaba absorvendo. Ele é goleiro, um dos principais clubes do país, uma torcida que cobra muito e tem muita gente legal, como tem muito tonto em rede social que vai cobrar o cara, vai cobrar a família do cara. Chegou nele. E pesa muito também a idade. O Cássio tem 36 para 37 anos. Se ele pega uma reserva de maneira sequencial agora, um ano na reserva, para goleiro dessa idade é muito complicado, Lucas. Voltar a ritmo. E o Cássio quer jogar até os 40 anos. Eu falo no meu timão, tem pelo menos um ano e meio, que eu tenho a impressão que o Cássio não iria encerrar a carreira no Corinthians. Por quê? Simplesmente pela expectativa de ambos. O Cássio quer jogar até os 40 e o Corinthians tem uma torcida que exige muito e é pouco paciente com as falhas do Cássio. Isso não vai dar match. E chegou num momento aí que aparece às vezes de fato, né? É, e acho importante também, falando para o torcedor do Cruzeiro também, que também não está chegando uma promessa. O Cássio é um grande goleiro. Isso sem dúvida alguma. E chegando ao Cruzeiro, ele tem muito potencial para fechar um gol, coisa que o torcedor do Cruzeiro está doido para ver de novo. Mas goleiro também falha, né? Porque o Cruzeiro, o Cruzeirense acho que estava esperando um Rafael Cabral, um Fábio e obviamente não ia ter. Só que agora realmente, com o Cássio, você tem um goleiro da grandeza que o Fábio tem, por exemplo. Lógico que a gente está falando de ídolos, de times diferentes, eu não estou comparando idolatria. Estou falando tecnicamente. Mas é um goleiro que vai falhar também, né, Gabriel? E talvez, na minha visão, que não estou aí, mas talvez esse seja um fator mesmo que tenha pesado para ele. E às vezes até para ele vir para o Cruzeiro também e falar cara, vou para um time que está num problema de goleiro para caramba. Eu chego lá, mostro para eles que eu sou eu mesmo e, enfim, vamos embora. E tem um outro fator também aqui, Gabriel, no Cruzeiro interessante para a vinda do Cássio, que é o retorno do treinador de goleiros, que é o Robertinho. Robertinho é um baita preparador de goleiros. Ele saiu do Cruzeiro na época que o Cruzeiro foi rebaixado, acho que ele fica um ano, se eu não me engano, mas uma crise financeira absurda no Cruzeiro. Ele entrou com um processo judicial, inclusive por algumas questões trabalhistas, mas chegou a ir para o Flamengo, estava no exterior. Mas o Robertinho é um dos melhores preparadores de goleiros do Brasil e foi o preparador de goleiro que colocou o Fábio no auge, que revelou diversos jogadores. Tem goleiros que estão na Europa, goleiros que estão no Brasil, Vitor Eudes do Fluminense, por exemplo, reserva do Fábio de novo lá, passou pelo Robertinho. E o que estão dizendo, o torcedor do Cruzeiro diz muito aqui, Gabriel, é o seguinte, se tem um homem para recuperar a boa fase do Cássio é Robertinho. Então, acho que é mais um fato novo para trazer para a conversa, para o Cássio balançar um pouco para vir para o Cruzeiro. Total, além do novo ambiente, né? Essa questão da bagagem que você falou que tinha contra o Rafael Cabral, com o Cássio existe aqui, né? Ele é muito grande, então a expectativa dele é do Cássio do Mundial, não do Cássio que falhou contra o Juventude na saída de bola. E eu escutei essa questão do Robertinho, né? Isso. Sobre o Fábio, que ele teve um grande sucesso por aí. Ele é da mesma época do Gabriel Brasão também? O Brasão surge por aí, né? Sim, sim. O Gabriel surge também com o Robertinho. Ele sobe para o profissional com o Robertinho, é vendido depois. Essa galera, Gabriel Brasão, Vitor Eudes, teve um outro Gabriel também, se não me engano, enfim, goleiros bons de bola que passaram pelo Robertinho. O Robertinho é muito conhecido aqui pelos treinos inusitados que ele fazia, ele montava os treinos diferentes, pegava muito no pé dos goleiros. Ficou muito conhecido também por fazer o Fábio ter essa... hoje o que a gente vê muito no Fluminense, né? O cara mais velho, ele aprendendo a sair com o pé, o Robertinho sempre tinha essa insistência também de fazer o Fábio treinar como um garoto de 19 anos. Então, certamente faria isso com o Cássio também. Acho que é um fato interessante novo também para o goleiro falar, pô, o time está trazendo um preparador de goleiros interessante, o time está me dando importância, né? É um ambiente novo para o Cássio, né? A gente não pode negar também. Exato. E além do ambiente, pelo que eu conheço do Cássio aqui acompanhando nesses vários e vários anos, é o projeto também, né? Para o Cruzeiro ter o convencido, se de fato já finalizarem nessa semana essa negociação, o projeto que o Pedrinho, toda a diretoria do Cruzeiro Nova aí, deve ter mostrado algo que... ambicioso, né? Que o deixasse bem interessado, fala, ó, de fato o Cruzeiro vai estar nas cabeças, ou tem um projeto de em três anos de fato voltar a estar lá em cima, né? O ano passado foi a dificuldade que acabou passando, o Ronaldo meio que nos investimentos aqui, põe aqui, tira ali, né? Meio que medindo, mas de fato com um projeto interessante fica mais fácil. Óbvio que a situação no Corinthians dificulta, facilita para que ele saia, né? Mas eu não acho que ele sairia só para, ah, eu quero me livrar do Corinthians. Não, um projeto interessante, claro que acaba atraindo. E um goleiro do tamanho do Cássio, não só fisicamente, né? Que é gigante mesmo, mas ele é gigante também pelo que ele fez no futebol, fez no Corinthians. Ele não iria também para um time que não apresentasse a ele um projeto grandioso, né? E um goleiro do Cássio, não só fisicamente. E um goleiro do Cássio. E um goleiro do Cássio.